Hey, fala aí. Eu tô aqui pra relatar o meu sonho. Eu acho que é o terceiro, sei lá. A contagem fica meio errada. Porque eu não consegui dormir direito essa noite. Porque um mosquito tava sem ventilador. Um mosquito tentou entrar no meu nariz. Sem querer, né? Acho que ele tava passando e minha respiração sugou ele. É de dois e meia e bah. E aí de cinco da manhã às seis da manhã, que é agora que eu acordei, né? Eu ia dormir e eu voltei a dormir nesse horário e tive esse sonho doido. Tipo, primeiro eu tava no meu trabalho, né? E... E tem um menino lá que tem problemas com álcool e tal. E a gente tava lá limpando e ele tava só deitado no chão, bem bêbado. Eu vou chamar ele de... De Atila. Olha que legal. Eu tenho que inventar um nome, né? Do nada. Tava... Tava realmente... Tinha até baba. ... Incrível. Aí... E... Outro maluquinho reclamou, né? Falou pra esse moleque que já tá bêbado de novo. Aí... Cara, aí eu fui... Aí que o sonho ficou bem fodido, porque... E eu não consigo lembrar direito, né? Eu fui dali desse ponto pra... Andei um pouquinho ao lado, mas eu já parei em outro ambiente. Então, tipo, num... Num quarto, num corredor, mas tipo, acima. Eu não parecia ser no segundo andar de algum lugar, mas... Já não era ali, eu tava tipo num pátio e subi. Talvez fosse a conexão entre os ambientes, né? Bom... Aí... Beleza. Aí eu... Aí apareceu... Uma pessoa com... Com... A ponta do dedo do indicador... Uma placa de ferrugem, é bem bizarro. Um... O que foi? Vamos lá... T metro... Pois é... T sanitation... Um... Tem... T vielleicht... T ein... T из... Tja T… T T E essa observação aqui é importante porque geralmente quando a gente sonha com alguma coisa, alguma coisa que ocorreu durante o dia, e não sei se eu vi ferrugem, sei lá, é porque ferrugem tem em alguns lugares, mas alguma coisa assim que pá, mas enfim, aí eu acho que essa pessoa meio que me parou, ou algo assim, a gente teve uma interação, aí nisso eu dei uma despertada, eu não gostei dessa situação, mas foi uma interação sem falas, eu consigo, eu tenho mais habilidades agora de acordar do sonho, ou só sair dele, né, mas às vezes eu caio em outro sonho, foi o que aconteceu aqui, eu forcei, né, a saída do sonho, Beleza, pra eu continuar dormindo, né, aí aqui, Eu já tava em uma rua, andando, aí aparece cara, a pessoa com a mão, com o dedo da ferrugem, Ela ri, A outra mão também pega ferrugem, Era só uma, E ela segura minha mão, cara, e eu fico preso, Eu fico preso com as duas mãos, tipo, meio que gruda, uma simbion, assim, De algum erro de português, bora, Aí eu fiquei bem puto, né, Aí, Peraí que eu não tô conseguindo ver a ponta ali por causa do microfone, Eu, no sonho, né, eu tava puto já, queria bater na pessoa, Bater na, na pessoa, Só que, Eu tive a ideia de empurrar ela, Tinha uma, Uma estátua gorda, Atrás, Aí ela caiu, Ela caiu, minha mão soltou, Aí eu, eu segui o caminho, eu tava na rua, tipo, uma calçada, assim, Aí outra pessoa, Me segurou, cara, Me parou, Um cara, Com metade, Do rosto, Pô, não era nem microzado, cara, Era tipo, Um cão, Todo, Era tipo, Não necessariamente um câncer, cara, Era tipo, É como se tivesse, Caralho, É foda de descrever, né, Mas seria mais próximo de, De câncer, Mas era tipo um asfalto na cara, Porque era escuro, sabe, Nesse sentido, Mas, Nessa pegada assim, Mas também não uma coisa biológica, né, Aí, Aí dentro do sonho eu falo, Algo tá querendo interferir no meu sonho, E aí eu desperto o meu, eu levo o meu Cosmo, Não, essa parte foi engraçada, porque, Porque eu só mandei essa mesma, eu falei, Mas eu sou mais forte, E aí o sonho quebrou, Tipo, Tipo, Aconteceu isso mesmo, Tipo, Aqueles efeitos de, De, De RPG, Quando, Quando, Quando ativa, As batalhas aleatórias, Aí eu parei no meu quarto, Eu achei que tinha caído dentro do sonho, né, Mas, Estava acordado mesmo, É porque, Eu achei que tinha caído dentro do sonho, Porque, Porque às vezes acontece isso, Às vezes eu saio de um sonho, Quando, Eu tô forçando assim a saída, E, Parece que eu tô dentro do meu quarto, Mas, Não é, Eu ainda tô sonhando, Eu tenho que sair, Forçar a saída de novo, Mas, É mais fácil, Quando eu tô no meu quarto, É mais fácil eu forçar a saída, Eu não sei se é porque eu durmo de olho aberto, E, Eu tenho essa referência, Visual, né, Do, Do meu quarto, Mas, geralmente, É um pouco fácil de, Perceber que, O quarto é o do sonho, Porque, Ele fica meio que, É, Mais distante a perspectiva, As coisas não ficam tão próximas, Quando é, Quando eu tô, No mundo real, Né? Ih, Eu tinha que ter escrito essa porra, Enfim, Eu vou botar aqui, Em resumo, Eu tô sem o cedilho até, Top, Tem, Entendido, Tu Então, vamos lá. E foi isso. Eu não consegui dormir porra nenhuma por causa de um sonho imbecil desses e do mosquito, né? Gigi.